Olá, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de assistir essa resolução, te digo, se você gostar, considere se inscrever no canal e, obviamente, não esqueça de deixar o seu like. Fala, pessoal! Tinha tela, hein? A questãozinha envolvendo o número do ano 2023. Vamos lá? José utilizou exatamente 2.023 peças quadradas de 1 centímetro de lado para preencher vários tabuleiros retangulares de 7 centímetros por 17 centímetros. Quantos tabuleiros José conseguiu preencher? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar 17 por 7 para a gente entender qual o tamanho máximo de todos esses tabuleiros juntos, certo? Então, 17 vezes 7. 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 1, 7. 7 mais 4 fica 11, então 119, beleza. O que nós vamos fazer? Então, dividir, então, os 2.023 peças por esse 119, que seria o total de todos esses tabuleiros. Então, olha só. Aliás, de cada tabuleiro tem 119 centímetros quadrados, não é isso? Vários tabuleiros retangulares. Isso. Então, cada um deles tem 119 centímetros. E agora a gente divide. 2022 dividido por 119, fica 1. 202 dividido por 119, faz menos agora aqui, vai dar por 119, 83. Aí desce o outro 3, fica 833. Dividido por 119, dá 7. Ou seja, a gente chega aqui, 17 tabuleiros. Alternativa correta. Letra E. Agora é com você. Você acertou essa questão? Comenta aí para mim se você acertou ela nessa Obemap 2023. Olá, você acabou de assistir a resolução de uma das questões da Obemap 2023. Talvez você não saiba, mas eu fiz um preparatório aqui este ano para a prova, desde fevereiro. E também tem um curso onde eu disponibilizo todas as lives que eu venho fazendo ao longo desses últimos anos em preparação para a Obemap, tanto da primeira quanto da segunda fase, para todos os níveis. Então, estou passando aqui para te avisar que o link do curso está nos comentários. Acesse, confira e quem sabe você não se torna mais um aluno Zenkai em busca da medalha de ouro.